Bom dia, bom dia, pessoal. Confirma aí se está todo mundo escutando direitinho. Esperar só esse minutinho. Acabei postando o link errado lá para vocês, mas atualizei o link, tá bom? Tchau. Vamos lá, hoje a gente vai ter conteúdo novo, né? Dando sequência ao assunto de matemática fundamental. A gente vai ver as frações centesimais, mais conhecidas como porcentagens, tá bom? Só me confirma aí, está todo mundo me escutando direitinho? Os caras calados. Está tudo certo. Ok, está bom. Beleza. Então vai lá. A voz está diferente, meu Deus do céu. Como assim? Está diferente. Está diferente a minha voz? Está. Eu também estava achando. Ah, é porque eu estou meio adoentado também, então pode ser que seja isso mesmo. Meio adoentado, aí deve estar a voz diferente. Foi mal. Acho que vocês caras... Será que é outro professor, né? Mas vamos lá, sou eu mesmo, tá bom? Só estou meio fanho mesmo, mas... Vamos lá. Porcentagem, né? Então, dando sequência aí a essa parte, acho que vocês já escutaram falar sobre esse nome, sobre esse assunto também, o ensino fundamental. Como a nossa disciplina é mais uma revisão do ensino fundamental, essa disciplina de matemática fundamental. Então, acaba que a gente tem o seguinte, para se chegar na porcentagem, a gente antes tem que ver a ideia de razão e proporção. E o que vem a ser razão? Nos livros, a razão é definida dessa forma aí. Razão é a relação entre duas grandezas representadas em forma de fração. No popular, a razão é uma fração, igual a qualquer outra, tá bom? Então, é uma divisão que está tendo entre valores. Então, por exemplo, se eu quero a razão, nesse exemplo aí que está aí, eu quero a razão entre as vagas de um concurso e os candidatos nesse concurso. Então, seria 7 sobre 350, como está vendo aí. E aí eu consigo ter essa divisão, né? Quando eu simplifico a fração, que chego numa fração irredutível, que eu chego numa fração irredutível, então eu acabo tendo o que a gente chama de razão. E proporção é quando eu tenho razões proporcionais. A gente vai ver já já aí. Deixa eu mostrar outro exemplo aí de razão. Então, razão é você chegar numa fração irredutível, você cria uma fração normal, você vai simplificando ela até o máximo e aí chega numa fração irredutível. Chegando nessa fração irredutível, você tem aquela, o que a gente chama de razão. Por exemplo, eu tenho aí na segunda situação aí, uma vaga disputada por três estudantes. Então, a cada três estudantes tem uma vaga. Vocês vão ver muito isso quando estiver no terceiro ano, vendo os vestibulares, esse negócio de concorrência, tudo isso. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Então, falei de razão, proporção. Então, proporção é como a gente está falando aí. Quando a gente já tem frações equivalentes, e por serem equivalentes, essas frações, elas são proporcionais. Ou seja, quando a gente vai fazer a divisão, elas vão chegar sempre no mesmo valor. Eu mostrei o exemplo aí de dois, de duas situações, em que a gente tem os dois modos aí. Temos a fração aqui, um equivalente, 4 sobre 50. Se eu simplificar o 4 sobre 50 por 2, eu vou ter 2 sobre 25. E continuo, mais uma vez, tendo aí as frações equivalentes. Ok? Tudo tranquilo, minha gente? Sobre fração e proporção, ou razão e proporção? Sim. Pronto. Então, aí, dentro de proporção, existe o que a gente chama de quarta proporcional. Que é quando a gente tem duas frações equivalentes, porém, existe um valor ali que está oculto. Que é o que a gente precisa descobrir, que é uma incógnita. Aí, a gente chama isso de quarta proporcional. Alguns chamam de regra de 3, outros vai, por aí vai. Tem várias situações que o pessoal vai chamar. Claro que a gente sabe que a regra de 3 é um detalhe bem diferente disso que a gente vai ver, de quarta proporcional. Nos próximos assuntos, a gente vai ter regra de 3. Mas isso aí, de quarta proporcional, é quando a gente tem um quarto valor. Se você observar, quando eu tenho uma proporção, né? Frações proporcionais, elas estão nessa proporção, vai ter um valor ali oculto. Eu preciso descobrir esse valor. E aí, muitos de vocês já sabem, utiliza o método do meio pelos extremos. Você vai multiplicar 8 vezes x, já está aqui. 100 vezes 2, está aqui. Você vê, foi justamente o produto que eu fiz aí. E da sequência matemática normal, chega o resultado. Então, isso seria descobrir a quarta proporcional. Tá bom? Vou descobrir a quarta proporcional, a retescope dessa forma aí. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Aí, com isso, com essa ideia, a gente consegue chegar no que a gente chama de fração e centesimais ou porcentagem. Até coloquei aí um que você sabia, né? Que a porcentagem é representada por esse símbolo aí, o símbolo do porcento. E a gente pode representar quando a gente fala sobre desconto ou acréscimo. Normalmente, né? Quando você chega numa loja e tal... Desculpa aí a zoada da minha nenê aí. Ah, hoje ela está ativa. E que pode me representar quando a gente fala de desconto. Então, quando você chega numa loja, normalmente tem, ah, tantos porcentos de desconto, ah, hoje é liquidação, tantos porcentos de desconto. Não sei se vocês já perceberam isso. Com certeza, né? Já perceberam. Então, isso é a ideia de porcentagem, é o que a gente tem como porcentagem. Então, toda vez que falar de porcentagem, a gente fala isso, né? Então, por exemplo, a gasolina aumentou 3%. Os juros da poupança estão 0,41%. À vista, você tem 12% de desconto. À prazo, você tem 7% de acréscimo. Se atrasar a conta, avagar, será acrescido 5% de juros. E por aí vai. São N exemplos que a gente tem aí. Então, por exemplo, se a gente afirmar um preço da passagem de ônibus, teve um aumento de 15%. Aí vamos dizer que a passagem era R$100, né? Então, no caso, ia passar a ser R$115. Então, você começa a perceber isso aí nessa ideia de porcentagem, né? Representar dessa forma. Claro que existem diversas maneiras de representar a porcentagem. Mas a mais essencial seria essa. Pegar o número que está dando, por exemplo, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Transformar em fração. E aí fazer os devidos cálculos que se tem da porcentagem, né? Eu trouxe um trecho aí com exemplo aí. Normalmente acontece muito no Recife. As tarifas em Recife, da região metropolitana. Então, eles falam sempre de reajuste aí, sempre está presente. Esses reajustes estão sempre presentes nos textos aí informativos que a gente tem. Ou seja, fazer esses cálculos em si é sempre bom a gente ter, no nosso dia a dia, entender sobre porcentagem, né? Ter a compreensão sobre isso aí. Compreender sobre porcentagem. Muito importante. Tá bom? Então, no fim das contas, a definição encontrada aí na teoria da porcentagem em si, eu peguei um trechinho da Wikipédia e ele fala que a percentagem ou porcentagem, né? Vem do latim, é uma medida de razão com base 100 e é um modo de expressar a proporção ou a relação entre dois valores, né? Então, na minha opinião, é como se fosse assim. É como se fosse uma proporção e razão ao mesmo tempo, só que o denominador sempre será 100, tá bom? Então, na porcentagem, isso no popular. A gente pode definir como porcentagem sendo aquela fração em que o dominador sempre será o valor 100, ok? É bem mais prático para a gente memorizar isso aí. Quem quiser ler um pouco mais sobre esse trecho da Wikipédia, está o link aí e também tem um QR Code aí. Quando você for assistir novamente, é só apontar o celular para o QR Code e você vai ser direcionado aí para esse link aí, tá bom? Vai lá. Então, no geral, eu acho que vocês perceberam o quanto é fácil, né? A porcentagem. Viram que não é difícil? Claro que lá na frente a gente vai ver quando a gente estiver vendo juros, essas coisas todas, então pode acontecer de vocês dizer, ei, está um pouquinho difícil, professor, está aquela coisa ali, um complemento, mas não é a porcentagem que vai ficar difícil, é porque a gente está vendo outros conteúdos em que a porcentagem vai possibilitar, facilitar o nosso aprendizado, entendeu? Então, a gente pode ter a porcentagem aí, no resumo aí, como eu disse a vocês, no nosso dia a dia, está presente constantemente, né? E vamos ver outro exemplo aí. Ó, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 45 faltas, né? Quem gosta de futebol aí, Guilherme mesmo, os meninos aí, né? Então vai gostar desse exemplo. Então, um jogador de futebol, ele cobrou 45 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. quantos gols de faltas esse jogador fez? E aí? Ó, ele cobrou 45 faltas. 20% dessas faltas, ele transformou em gol. Então, quantos gols de faltas esse jogador fez? Então a gente vai calcular o quê? 20% de 45. E aí existe uma dica bem grande aí, que eu gosto de sentar meus alunos, fazer o seguinte. Você transforma o 20%, você transforma em fração, 20 sobre 100. O de sempre será a multiplicação. E aqui permanece 45. E aí você faz o cálculo normal. Vou cortar esse zero com esse zero. 2 vezes 45 dá 90. E 10, repete. Corta o zero, o zero mais uma vez. Sobrou o quê? 9. Então significa que esse jogador, ele fez 9 gols de falta. Beleza, galera. Tranquilo aí. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Está vendo que posso sentar já fácil? Vamos ver essa outra aí. Imagine você em um restaurante de sua cidade e que depois de jantar com seus amigos irão pedir a conta para pagar. O garçom traz a conta que deu um total de R$ 78,60. Lembrando que você deverá acrescentar os 10% do garçom, pois foi uma decisão do grupo de pagar. Quanto deverá ser o total da conta ser paga? Quanto sairá a conta para cada um pagar, sabendo que são 5 pessoas na mesa? Então são duas perguntas. A primeira, ele quer o total a ser pago. Então o total a ser pago vai ser o quê? R$ 78,60. Então eu vou estar aqui. R$ 78,60 mais 10% de R$ 78,60. Que é o total a ser pago. Eles decidiram pagar aí. Aí você vai fazer o mesmo esquema. Repeta aí. Fica R$ 78,60 mais... É 10%. 10 sobre 100. Que multiplica... R$ 78,60. Então eu vou ter R$ 78,60 mais... Aí agora, corta esse zero com esse zero. E eu vou ter R$ 78,60 dividido por 10. R$ 78,60 dividido por 10 dá R$ 7,86. Aí somando agora com R$ 78,60. Então eu vou ter R$ 86,46. Então esse é o total que pagou. Aí como tem 5 pessoas na mesa, a segunda pergunta que ele faz é quanto sairá a conta para cada um. Então eu vou pegar esse valor. R$ 86,46 e vou dividir por 5. Tá bom? Então dividido por 5. Aí vai dar aproximadamente R$ 17,30. Ok? Aproximadamente. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida sobre porcentagem? Vocês estão vendo aí que é tranquilo. Não é? Eu até, quando estava montando a aula, eu estava pensando assim, meu Deus, a aula... Esse conteúdo é um conteúdo bem tranquilo e provavelmente a aula vai ser bem fácil. Diz aí, Guilherme. Pode falar. Eu tenho uma duvidazinha ainda em porcentagem. Diga, Guilherme. É para saber se eu puder fazer mais um exemplo de porcentagem, porque eu cheguei me atrapalhando. Vamos fazer mais um aí, se eu tenho 30 anos, quanto vale 10% da minha idade? E aí a segunda pergunta aí, quanto vale 15% da minha idade? Vamos resolver primeiro essa 10% da minha idade. Então, ele tem 30 anos e ele quer saber 10% da idade dele. A idade dele é 30, então ele quer 10% de 30. Então, a dica que eu dei foi o seguinte, você transforma a porcentagem em fração. Então, 10 sobre 100. Depois a gente vai ter outras dicas bem bacanas. No decorrer das aulas, porcentagem 2 e por aí vai. Vai ter outras dicas, mas por enquanto vamos nesse método clássico. Troca o D por uma multiplicação sempre, tá bom? E repeta o 30. Aí vamos lá, corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero e aí só sobrou o quê? 1 vezes 3 que dá 3. Então, 10% da idade dele, isso é para a primeira pergunta, equivale a 3. Agora ele quer saber 15%. Quanto vale 15%? Mesmo esquema. 15% de 30. Então, 15 sobre 100. O D transforma em vezes e o 30 a gente repete. Corta esse zero com esse zero. Tá bom? 3 vezes 15 dá 45. E 45 dividido por 10 dá 4,5. Ok? Então, isso seria a forma da gente calcular a porcentagem. É, é. Estou dizendo a você. Sempre, sempre vai ser desse jeito. E vai ter ferramentas mais na frente que eu vou mostrar a vocês que vai ser mais fácil ainda. Tá bom? Vai ter ferramentas aí que vai facilitar a vida de vocês bem melhor em outra situação. Mas porcentagem não é tão difícil como a gente pensa. Tá bom? É sempre lembrar que como ela vem da proporção e ela vem da razão, então eu posso sair brincando, transformando em fração, sempre vai ter segmentos proporcionais e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais uma dica aí. Pronto. Essa outra dica aqui aí é que é fácil mesmo. Eu chamo de tabela do real. Essa dica é criada por mim mesmo. E como é que ela funciona? Ao invés de a gente transformar em fração, a gente pode transformar em dinheiro, nossas porcentagens. E aí a gente tem vantagem nos cálculos. Eu vou deixar aqui anotadinho aquilo que a gente pensou aqui. Eu vou deixar o número o quê? 30. Pronto. O número 30 como referência aqui era a idade do camarada lá. Né? Da questão anterior. Então o número 30 é a idade. A gente vai tomar como referência aí. Mas aí como é que funciona a tabela? Por exemplo, se eu quero 100% desse valor, então não preciso nem calcular. 100% do valor é o valor total. Mas agora eu quero 43%. Ao invés de eu colocar 43% e escrever assim, 43 sobre 100. Porque não era assim que a gente fazia aqui. 43% de 30 que a gente viu na questão anterior. Então eu ia fazer 43 sobre 100 vezes 30. E por aí ia. Por aí a gente ia calcular. Não vou resolver não porque isso é a técnica anterior. Nessa técnica da tabela do real, a gente vai pensar o seguinte. Como 100% representa um real, então 43% é a mesma coisa que 43 centavos. Então ao invés de eu colocar 43 sobre 100, eu aqui, no lugar desse cálculo, eu já fazia assim. É 0,43, multiplique por 30 e já chega no resultado. Tá bom? Ah, professor, mas se eu quiser utilizar a técnica anterior? À vontade, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Você vai conseguir resolver e encontrar o mesmo resultado. Então 0,43 vezes 30 dá 12,9. Então esse seria o valor de 43%. Como é que eu represento 25 centavos em porcentagem? Então representa em 25%. 1,35, ou seja, R$1,35. Então é 60 e 35%. 8% representa R$0,08. E aí esses valores você pode multiplicar. Isso é opcional, minha gente. É uma técnica que, dependendo da situação, você pode utilizar para ganhar tempo. Eu uso muito essa técnica em juros. Quando a gente estiver no assunto de juros simples, juros compostos, aquela coisa toda. Aquela matemática financeira. Então eu utilizo muito dessa técnica para converter a taxa de juros. Aí eu já converto para a tabela do real e estou trabalhando com todo mundo no real lá. Ou na moeda que estiver lá. Então eu trabalho com todos e não preciso estar convertendo em fração constantemente. Ok? Isso é opcional. Você escolhe se você quiser. Claro que a técnica anterior é bem melhor. Convertendo em fração é bem melhor. Isso vai depender de cada um de vocês. Beleza aí? Vamos fazer um exemplo aí usando essa técnica. Vamos ver um exemplo usando essa técnica. Um livro tem um custo de R$ 100,00. R$ 60,00 é dividido ao papel. E R$ 40,00 a impressão. É devido ao papel. É porque eu também li dividido. Ah, é devido isso. Obrigado. É devido ao papel e R$ 40,00 a impressão. Então vamos lá. Olhando essa informação que a gente tem aqui, significa que R$ 60,00 foi o que ele gastou com o papel, não é isso? E os outros R$ 40,00 foi a impressão. Então isso é o custo do livro aí. Ok? Todo mundo concorda? Sim. Tranquilo? Então vai lá. Aí agora ele pergunta. Sendo que no ano o papel aumentou 259% e a impressão 325%. Qual o aumento percentual no custo do livro? Então vamos lá. Vamos observar aí. Se era R$ 60,00, quanto foi esse aumento de 259%? De 60? A gente vai ter. E quando era R$ 40,00, teve um aumento de 325%. 325% de R$ 40,00. Ok? Então a gente vai ver aí esses cálculos aí. Depois a gente soma o que tiver acima de R$ 100,00. Ou seja, o que passou de R$ 100,00 é justamente o aumento que a gente tem. Usando a técnica anterior, como é que a gente faz aqui? Aqui eu vou ter 60 mais 259%, então eu vou transformar em real. R$ 2,59. O de transforma em vezes e o 60. Aí a gente vai calcular aí. Tá bom? Deixa eu calcular aí. 2,59 vezes 60. Mais. Deixa eu colocar aqui. Aí aqui vai dar 60 mais. 2,59 vezes 60 dá 155,4. Mais 60. 215,4. Ok? Aí agora o de 40. 40 mais... R$ 3,25 é a mesma coisa que R$ 3,25. O de transforma em vezes 40. Então R$ 3,25 vezes 40. Dá 130. Então 40 mais 130 é igual a 170. Então temos esse valor e esse valor. O que a gente vai fazer com os dois agora? Somar. A gente tem o valor final do livro, depois desse aumento aí, do livro que teve aí. Então 170 mais 215,4. Então a gente vai ter 385,4. Esse é o valor do livro depois do aumento. Antes do aumento, o livro era quanto? R$ 100,00. Então eu vou tirar os R$ 100,00 aqui, o valor. A diferença vai ser justamente o valor que a gente está procurando. Então 385,4 menos 100 dá 285,4. Esse é o valor numérico do aumento que teve do livro. Quando a gente transforma pela tabela do real, como é 285,4%, ou no valor lá em real, quando eu quero converter em porcentagem, duas formas. Você pode simplesmente pegar esse valor e dividir pelos 100. Você faz a divisão e você encontra lá o resultado, em porcentagem, né? Aí vai dar o resultado normal. Se a gente dividir por 100 aí, ou você simplesmente vai e observa o seguinte, né? Na tabela anterior. Deixa eu voltar a tabela para você ver. Observe o seguinte. Quando era assim, R$ 1,35, o 1 ficava como 100 aqui, ficava 135%. Então no caso lá, como eu tenho 280 e pouco, aqui, no cálculozinho, eu tenho 285, então eu já tenho 285% aqui. Só que isso vai aumentar porque eu tenho 0,4. Se você observar, quando tem 0,4, ele vem para cá. Então no caso, além do 4, ainda vinha um 0 aqui. Tá bom? Então vai dar 28.540%. Esse foi o custo de aumento desse livro. Claro que isso é só um exemplo, por isso que deu esse número muito grande. Você pode estar perguntando no Xenco, professor, pode dar um valor alto assim? Pode sim. Vai depender. Como foi só um exemplo, os números muito altos, veja, o papel aumentou 259%. Então acaba que a gente tem esses valores aí enormes, esses valores grandes. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Então veja que não é um bicho de sete cabeças, né? O que é que vai acontecer? Agora, vocês vão ter um tempinho aí, vai ter um restinho de aula. Eu vou postar agora lá no Classroom um questionariozinho. Não precisa terminar exatamente hoje, tá bom? Eu vou deixar aí para o fim de semana também. Vou deixar até domingo para você fazer. Então esse questionariozinho é referente à porcentagem, tá bom? Vou botar a São Pedro fazendo tarefa. Para você fazer. Ah, São Pedro fazendo tarefa, né? Mas São Pedro é quanto? Terça-feira é? Segunda. Segunda e terça e pronto. Vou botar até domingo, para você fazer só até domingo. Na segunda e terça. Domingo é dia de fogueira, meu verão. É segunda e terça, é? Eu pensei que era só segunda. É, deixa eu ver. É segunda-feira, domingo é véspera. Ah, é, domingo e segunda. Então eu boto até amanhã, pode ser? É, tá doido, né? Então, deixa até domingo, é melhor. E aí vocês fazem no tempo de vocês, tá bom? Até amanhã, eu foguei na fogueira. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.